Tem novidades no Correio Brasiliense, veja só. Guilherme Machado e Leonardo Moisés assumem o comando do primeiro e mais tradicional jornal do Distrito Federal. Eles foram eleitos presidente e vice-presidente em assembleia realizada ontem. Guilherme Augusto Machado começou cedo nos diários associados. Ele foi gerente e superintendente do jornal O Estado de Minas em 1985 e há 38 anos segue ocupando cargos estratégicos do grupo. Foi diretor industrial e de tecnologia em Minas e no Distrito Federal. Há 16 anos se tornou condomino do diários, tendo passagens pelas diretorias dos associados em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Já Leonardo, o novo vice-presidente, foi eleito condomino há 10 anos e no ano seguinte se tornou diretor financeiro do grupo.